E aí Pois é gente, estamos começando mais uma gravação aqui do canal MF MF não, tô ficando louco, desculpa De Multigames, J-F-U E nós iremos agora, viu? Então depois de ver, tô gravando a tela Que eu sou bem ousado Vamos lá gente, começar mais um vídeo do canal Hoje no jogo nós iremos jogar Free Fire Porque nós somos uma obrigada, estamos jogando, bora jogar também Então, partiu Vamos ir lá jogar aqui em modo clássico Porque se for ranqueada, nós vamos morrer aí, não quero perder ponto, vou passar raiva e é porque é mesmo Quem estiver achando ruim, vai pra outro canal que joga ranqueada, que não sei nem brincar, tô jogando ranqueada, porque vocês querem Caralho, eu não falei com você Caralho, eu não falei assim que faz vídeo não Não falei, não perguntei É, burra Tu é Diasa, faz quando dizendo que você está na sétima série Eu? Aham Gente, pra quem não sabe, Diasa foi meu primo, ele mora assim pra longe, né? Mas, é daqui de casa Caralho, tô fazendo o vídeo só pra ver se a captura de tela presta, idiota Caralho Eu vou dar na tua cara Não perguntei Vocês perguntaram, gente, eu não perguntei Pois é, pra vocês verem esse menino como ele é intrometido Vou dar na cara dela Vem aqui, cala a boca, fica bunda Tu corre o porquê? Não corre não, doido Eu não mandei você correr E é tardar Vou dar na cara dela Vem aqui Ou é ele Pois é, gente Eu fiquei com a cara de cu dele olhando pra mim Pois é Gente, feio Gente, esse aqui é feio com força Não é apenas assim Ai, como ele é feio, não Ele é feio com força Pois é Gente, nós iremos cair em peque Porque em peque É assim, uma coisa assim, muito top Lá tem muito tiro Quanto tiro Gente, não ligue o barulho É porque o menino é daqueles pobres Que na casa dele não tem, aí sai Aí aqui tem Aí eles ficam botando essa música Vé, broxante Falava quando eu te perguntei Vocês perguntaram inscritos Não, ninguém perguntou Fala a boca, filha Ah, não, não, não Gente, aqui da minha direita está caindo 3 milhões Essa daqui está caindo 3 mil Gente, é uma coisa assim, muito top É uma coisa assim, muito bastarda Eu vou cair bem aqui porque eu quero Vou dar uma cama de cima 4 Fiquem agora ao som de Qual o nome dessa música? Não sei, não é o nome da música Mas fiquem com essa música Não tem nada nessa casa Gente, deixa o like Não esquece de Coisas notificadas Eu já morri Não sei Não sei Não sei Não sei